Uou! Fala galera, aqui é o Juba, trazendo pra vocês hoje uma build de necromante, uma das builds mais versátiles aí da season 17 de Lom. Lembrando que na season de Lom você precisa ter todos os itens ancestrais, essa é a build dos magos esqueletos de Lom, basicamente são esses caras aqui que dão muito dano. É uma build que consome muito recurso, então vou explicar algumas dicas pra vocês. A arma, você precisa ter essa arma aqui, porque todas as suas habilidades secundárias dão até 400% de dano a mais, se possível tendo o máximo possível na secundária ali de essência. Quais são as secundárias? São todas essas que estão aqui, essas três. Mago é uma delas, é o que importa pra gente, a habilidade secundária dando mais dano. A bota pra você deslocar é muito importante, você vai ver que você tem que ficar atrás dos esqueletos, você tem que se posicionar estrategicamente durante a fenda, mas possuindo o dano do magos esqueleto melhor. Offhand é bem opcional, você só precisa ter o dano do esqueleto, precisa ter o mais ofensivo possível, basicamente é isso. A calça é a única calça do game inteiro que dá dano físico, o dano dos esqueletos é físico, então nessa rotação do físico é onde você vai dar o dano máximo. Prefira ela, se você não tiver ela você pode ter aquela calça do misteryama, que basicamente faz com que você, essa aqui, que faz com que você dê mais dano enquanto você desloca. Você vai passar o tempo inteiro caminhando e deslocando, então vale a pena você pensar e investir nela. Que mais? Convenção, você precisa do dano físico, básico. O anel dos magos, esse anel faz com que você caste de dois em dois magos, você chama de dois em dois. E eles duram 4 segundos a mais, importantíssimo também. Um cinto para redução de dano conforme você aplica os curses que saem daqui. Esse peito aqui é muito importante, obrigatório também. Esse peito faz com que a cada vez que o teu devorar consome um corpo, ele restaura a tua essência e vida. Então isso é extremamente importante, né? Você precisa estar sempre restaurando a essência para você poder chamar o mago. Inclusive o mago só pode ser chamado quando ele estiver aqui na essência máxima. Vocês já vão entender o porquê. É o elmo, o único elmo que também dá dano físico. Você poderia trocar, já vamos ver a variação, mas esse elmo aqui é pelo dano físico mesmo. A ombreira faz com que o teu mago ganhe essa runa. Então a cada vez que eles trocam ali, que o mago sai e volta, você, ele tem, ele deixa um corpo para trás, consequentemente esse corpo é consumido pelo teu peito. Que na verdade, desculpa, é consumido pelo devorar. E com o teu peito restaura de novo a tua essência. Então além dessa runa aqui, que é muito importante, por que que você realmente precisa chamar os magos na essência máxima por causa dessa runa? Ele consome toda a essência, mas te dá 3% a mais de dano para o mago que você chamar, baseado nos pontos de essência que você tem. Então você chama o mago só quando estiver muito próximo do máximo ou no máximo. Ele vem muito mais forte, por isso que o mago vem mais forte. O que mais? A luva dos pets, né? Para os teus pets atacarem mais rápido. Lembrando que você precisa de redução de cooldown. Tendo aqui e aqui, onde você conseguir. Eu estou com 42.24, uma redução de cooldown bem medíocre. Você precisa de uma redução de cooldown maior, porque essas duas habilidades tem 120 segundos. Então invista em redução de cooldown. Ficou faltando o Bracer. Esse Bracer é muito importante, porque conforme você vai pegando o globo, ele vai restaurando a tua essência primária, mais uma vez. Tem que estar no máximo para castar os magos. Eles duram um X tempo e vão embora. E esse amuleto por causa do simulacrum. O simulacrum dura o dobro do tempo. É muito importante, porque ele te dá basicamente 100% de essência. Mais essência, mais dano. Sempre assim. Essa build é baseada em essência. Quanto mais essência, você vai chamar o mago. Como eu expliquei, ele vem mais forte e mais dano. De itens, é isso. Se eu não esqueci nenhum. Pedras. Pedras de dano no peito e na calça. Se você estiver morrendo muito, você pode trocar por essas pedras aqui. Ou mesmo até as pedras vermelhas, que vão te dar armor. Essa aqui vai te dar resistência e outra armor. Ou de destreza, que também vai te dar armor. Gemas. Eu estou com a Molten, para defesa. Com a verdinha, para os efeitos tomarem mais dano sobre efeito de controle. Basicamente, essa habilidade aqui vai fazer eles ficarem no efeito de controle absurdo. E a dos pets, obviamente, para eles darem mais dano e tomarem menos dano. Pedras. Gemas. Equipamento todo passado. Paragon. Você precisa colocar em essência máxima. Porque como já falamos, essência máxima é mais dano. Move speed para você deslocar. E o resto é inteligência. Precisando, invista em vitalidade se necessário. Basicamente é isso de itens, pedras, gemas e paragon. Agora, vamos olhar para as habilidades e depois para o gameplay. Eu estou usando Decurbify Portal Time. Por que? Para redução de cooldown. Então, eu fico ativando isso a todo instante nos mobs. Agora eu estou sem essência para mostrar. E para redução de cooldown. Bone Armor para você ter uma defesa. Vai até 10 stacks. Muito importante. Vocês vão ver que essa verde é bem, bem squish. Você toma muito dano e você morre muito fácil. Mas ela dá muito dano. O Mago. Basicamente é o Core, né? O que dá dano com essa runa aqui para eles darem mais dano ainda. Esse combo do Simulacrum com Land of Dead. O Simulacrum faz com que você tenha 100% a mais de essência. Significa muito mais dano. 100% de dano a mais. Frozen Lands para você congelar tudo. É muito importante. E esse cara aqui com essa runa para você amplificar em 2% aí. Chegando a tua vida aí a bastante coisa acima. Eu já vou mostrar o funcionamento. Passivas. Essa passiva aqui para você ter mais essência. Mais essência, mais dano. Essa passiva para você consumir um corpo através do Devour. Fazer com que o teu peito restaure aqui a essência como já falamos. E ele ainda deixa um globo de vida, né? Que é bem importante que também restaure a tua essência. Já que é uma build bem sedenta por recurso. Esse cara para você não morrer uma vez, né? Para você ter uma vida extra. Esse cara aqui basicamente por causa da redução de cooldown. Como que funciona então? Basicamente, ah, faltou o cubo, né? No cubo, essa arma aqui por causa da essência máxima. E ela regenera um pouquinho de essência, mas é mais por causa do dano que ela dá. A mais. Com base na tua essência. Coroa de Leoric, para você amplificar essa pedra aqui de redução de cooldown. E o Crispium para você dar 100% a mais de dano de bichos sob efeito de controle. É... Pode fazer algumas variações. Se você quiser, você pode colocar esse cara aqui no cubo. E usar a coroa e abdicar desse alma. É uma possibilidade. Se você não tiver problemas de sobrevivência e bastante habilidade. Pode usar essa runa aqui ao invés dessa molten. Porque você vai ficar mais longe. Você vai dar mais dano. E a hora das bruxas trocar aqui para tirar essa defesa. Esse seria o seu canhão assim. O seu DPS supremo. E eu não tenho tanta habilidade. Vocês vão ver no gameplay aí que... É... Eu não fiz num tempo tão bom. Eu fiz em 10 minutos. Peguei mapas também não muito bons. Mas vocês vão conseguir fazer em torno de 6 a 7 minutos aí. Uma 98 sem problemas nenhum. A galera usa muito essa build. Tanto para fazer GR. Porque ela é muito boa. Para fazer Fena Normal ela é excelente. Para fazer Bounty também. É só pegar o jeito. Eu vou deixar o link na descrição aí. Tanto dessa para GR. Para fazer Fena Normal e Bounty também. Muda um pouco os itens. E você fica um pouco mais rápido. Gameplay. Você vai sempre ficar atrás dos magos. Você vai ter que deixar no autocast. O devorar. Se você não sabe usar. Olha no meu canal. Eu explico como usar o autocast. E basicamente você vai entrar no mapa. E vai ficar castando o teu mago esqueleto. Quando você estiver próximo de um elite. Que está te apresentando muito perigo. Ou mesmo você precisa. Ou ter muito mob. Enfim. Você vai ativar essas duas habilidades aqui. E vai ficar castando o mago. Usando o Boney Armor. E vai ficar juntando os globos. Pode ver que a produção de globo é enorme. Vocês tem que obrigatoriamente ficar autocastando o devour. Senão esses globos não aparecem. E basicamente é isso. De gameplay. Você entra no mapa. Você fica usando esse cara aqui. Em todos os mob possíveis. Você fica amaldiçoando eles. Para reduzir o cooldown. Ativa essas duas habilidades aqui. Porque eles vão congelar todos. Fica castando os magos. Porque daí a tua essência sente super rápido. Quando você está com essas duas habilidades ativas. Fica castando. De tempo em tempo. Você usa o Boney Armor. Tem que ser num tempo muito bom. Porque esse cara aqui faz o teu Boney Armor. A duração dele ser reduzida. Então você precisa castar ele de tempo em tempo. E basicamente é isso. Atrasa os magos. Usa essas duas habilidades. Junta os globos sempre que possível. Porque eles restaram na tua essência. Mago. E de novo. É sempre a mesma coisa. Vai ficar castando os magos. Usando o Boney Armor. E reduzindo o cooldown com o Borrow Time. Ok. Pessoal era isso de gameplay. Espero ter ajudado. Confiram aí o meu gameplay. Qualquer coisa deixe um recado. Comentários. Enfim era isso. Beleza? Obrigado. Valeu. Abraço. Nunca boas! нал trap. Não pegue! Senhoria! Vamos lá. Venha ser um impacto pro lugar. Cl Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.